César Palman, o brega chique do Brasil E essa vai pro meu grande amigo Júnior Nostálgico Pelo vitro dentro de um quarto em minha frente Vejo um culto diferente, mal posso compreender Me aproximo de tanta curiosidade Pois o vulto de verdade chega a me surpreender E por detrás de uma cortina transparente Sobre luz inflorescente, vejo o corpo de mulher O que aparenta, vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo, meu carinho ela não quer E eu me perco diante de tanta beleza Presente da natureza, ela merece também Quando se veste roupa íntima e elegante Com seu jeito provocante, não parece com ninguém Se retrocede num instante tão segura Num sorriso de ternura, beija no vaso uma flor Ela se curva sobre a cama lentamente E despecibidamente, ela faz cena de amor No desespero de uma vida tão vazia Curte o som sem alegria em seu quarto de mansão Quando se perde, sobra um som de toca-fita Eu a vejo mais bonita no meu quarto de pensão Ela contempla o seu corpo calmamente E um gesto diferente, o seu rosto abrasador Eu delirando num vidro quase fechado Num calor desesperado, quase morrendo de amor Discretamente sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta do banho pra se enxugar Ela se esconde numa toalha humedecida Sobre uma luz colorida Que está pra se apagar Nessa penumbra, devagar vai se deitando Suas mãos vai deslizando Para o sono começar A luz se apaga, devagar eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar A luz se apaga, tudo acaba eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar A luz se apaga, tudo acaba eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar O brega chique do Brasil